Fala, família RTF! Como é que vocês estão? Bora junto comigo? Mais uma edição do RTF Vídeos e Tutoriais. Hoje vamos falar um assunto que a galera tá pedindo também e pedindo aonde que consegue, porque a gente teve em falta no nosso site por um tempo. Hoje vamos falar o primeiro treino básico com Boxing Bend. Tá afim de curtir esse treino? Vem junto comigo. Então, galera, quanto ao Boxing Bend, nós vamos falar sobre o que nós temos disponível na nossa loja. Caso você não conheça, corre lá em www.boxeschool.com.br Onde nós temos em dois tamanhos. O tamanho regular, que, enfim, pessoas de até 1,90m, 2m de altura, enfim. E para pessoas que têm a estatura um pouquinho mais baixa, abaixo de 1,70m, o tamanho pequeno. Mas caso você queira comprar o regular e tenha ficado um pouquinho grande pra você, você pode simplesmente dar um nó nele que você vai estar encurtando. Pô, eu ainda sou pequeno pra isso? Então, eu dou mais um nó e realmente eu vou encurtando o Boxing Bend. Então, galera, como eu coloco o Boxing Bend, como eu faço uso? De diversas maneiras. Eu posso usar de inúmeras formas o Boxing Bend. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre a sombra com o Boxing Bend, com o uso do Boxing Bend. Tanto no aquecimento ou no pós-treino. Depois que você já fez a fadiga, já tá com os braços fadigados, você vai colocar um pouquinho de volume de golpes treinando com a ajuda do Boxing Bend. Então, olha só, é muito simples a colocação dele. Ele já vem nessas alcinhas, porque essas alças são assim e são em elástico. Elas não têm aqueles caninhos que algumas marcas costumam colocar, porque você tem que deixar ele livre e não pode ter nada rígido na sua mão. E caso você queira usar com o auxílio da luva, pra bater manopla, pra bater saco de pancada, você ainda consegue usar. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês usando com as mãos. Primeiro de tudo, eu vou passar o Boxing Bend, fazendo a volta das minhas costas. Então, temos ele aqui, ó. Posso laçar ele com os meus polegares, fechando mão com mão. Olha que eu deixo ele aqui, eu não vou deixar ele por fora. O que acontece? Eu posso treinar aqui? Posso. Mas quando eu deixo ele por dentro, eu me obrigo a fechar os potovelos. Caso contrário, ele fica cômodo aqui. E eu posso estar deixando os potovelos mais abertos e nem perceber. Então, aqui eu me obrigo a deixar ele aqui. Como eu gosto de usar, eu gosto de calçar ele aqui na minha mão, ó. Eu vou entrar com os dedos aqui e deixar aqui, ó. Faço aqui a mesma coisa na minha outra mão. Então, olha só como é que eu tenho ele aqui. Barbada. Aqui eu fecho minha mão. Não atrapalha a minha pegada. Eu consigo, com um bom grip, eu consigo fechar bem a mão. E treinar meus golpes naturalmente, como se eu estivesse sem eles. Eu posso estar usando isso com a luva de boxe? Posso. Porém, a luva de boxe vai precisar da bandagem e vai apertar essa mão ali por cima ou por baixo. Então, você não vai usar dessa maneira. Nós vamos ensinar em outro vídeo, onde vamos estar usando isso para bater manopla ou bater saco de pancada. Hoje, a gente está falando sobre a sombra. Então, sobre a sombra de boxe? Feito. Perfeito. Coloquei aqui. Vou cuidar para manter meus cotovelos fechados. Guardo no lugar. Ótimo. Aqui, eu posso trabalhar o mais parado, onde eu vou trabalhar apenas o meu volume de golpes. Trabalhar bastante golpes. Eu vou ficar tentando jogar o máximo de golpes possível, sem parar. Marca um minuto aí para mim, Felipe. Vigilado. Então, fiz de forma para... Deixa eu dar uma relaxada. Claro, aqui eu fiz um round de menos de um minuto, né, galera? Mas, lógico, se você for fazer esse treino na sua casa, na sua academia, aí de três rounds para cima com bastante intensidade por um de intervalo, ou até mesmo se você fizer dez rounds de três minutos por um de intervalo, apenas de sombra com o boxe bench, e você for fazer mais um ou dois rounds depois do final sem o boxe bench, você vai sentir a diferença. A leveza parece que seus golpes vão sozinhos, porque realmente ele faz um peso contínuo, que no decorrer do seu treino vai cada vez dar o efeito de estar mais pesado. Para você que já comprou o seu boxe bench, e nós estávamos devendo esse vídeo que a gente falou que ia fazer alguns vídeos de treinos com boxe bench, então, agora que a gente está disponibilizando novamente ele no site, a partir de agora você vai conferir, não semanalmente, mas esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde vamos mostrar muitos exercícios e maneiras de se treinar com o auxílio do boxe bench, e muitos, muitos benefícios que você pode ter com uma coisa muito simples e muito barata. Você pode estar fazendo o que eu fiz aqui, parado, fazer o mesmo treino com muita movimentação, trabalhar além do seu trabalho de resistência com velocidade das mãos, fazer todo o trabalho de footwork, bater manopla, saco de pancada, enfim, treinos físicos com ele, porque ele ajuda a dar peso. Pode vir a fazer uma infinidade, até exercícios funcionais. Beleza, galera? Espero que vocês gostem desse vídeo, e façam bom proveito do nosso vídeo tutorial falando sobre o boxe bench. Caso você não possua o seu e quer adquirir um boxe bench conosco, entra lá em www.boxeschool.com.br e você também vai ajudar essa marca a ser mais forte e chegar a mais pessoas. Lembrando a vocês também que na quinta-feira, às 19h30, vai estar rolando a nossa live oficial do canal RTF, o nosso bate-papo, papo de tatame, fora dele. Beleza? Espero vocês lá. Tchau, tchau.